Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala o Pinguinha. Eu tô aqui no meu quarto, novo. Aqui, deixa eu ver se vocês conseguem. No meu direito, ali, é a cama do Arthur. Aqui tá o meu computador, com a minha TV. Ali tá a minha cama, que tá uma bagunça. Por quê, né? Por quê? Tá ali uma bagunça porque minha mãe colocou, né? Eu tô assistindo vídeo com o meu panda. Com o meu panda. Tá ali o armário, não sei se dá pra ver. É porque tá ainda montando e não dá pra ver direito. Mas eu vim mais aqui pra mostrar meu quarto pra vocês. Mas eu não pego. Tá estranho. Então, eu tô aqui vendo o vídeo. E... Ah, foi isso mesmo. Foi só pra mostrar meu quarto. Um vídeo vai vir aqui? Ah... Ah.. Ah...